A Luna Mirela Boa noite a todos aqui presentes Primeiramente gostaria de indicar este discurso a todos envolvidos Cada um que me envolvou para que chegassem a ter esse dia tão especial para nós Gostaria de agradecer o adeus por toda essa oportunidade Depois de anos tão difíceis que passamos e podermos estarmos juntos E a minha turma por ter escolhido para conversá-los esta noite Sinto-me muito honrada de estar aqui Após 11 anos estudando nesta escola Para a conclusão do nosso símbolo do ensino fundamental Poderíamos ficar aqui falando sobre como 2020 e 2021 foram um ano cheio de problemas e obstáculos Com os antecedentes que nos deixaram para baixo Porém hoje vamos nos divertir nessa idade que será inesquecível E quero partá-la com pensamentos positivos deste ano que passou Nossa imensa gratidão à direção, coordenação ao corpo docente E aos funcionários pelo esforço e dedicação para nos proporcionar o melhor aprendizado Durante todos estes anos Quero ressaltar a presença de nossos queridos professores Que sempre acompanharam a nossa jornada Muito obrigada por todo o esforço e comprometimento que vocês tiveram conosco Porém, embora hoje seja um dia de petos e alegrias Não poderíamos deixar de homenagear Mas quem ainda tem ideia é a Dona Lúcia Que há pouco tempo nos deixou Gostaria que todos levantassem e dessem uma salva de palmas para ela Não queria esquecer dela Que por quem ainda tem ideia é a Dona Lúcia E seja um dia de petos e alegrias Eu disse, Mar associatei, são 1922 a trazer Um dia de petos e alegrias Até a próxima